Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Exatamente Persona 5. Nesse episódio nós teremos o foco de maximizarmos o nosso confidence com o Ryud, por mais que o foco desse episódio possa ser ele, ele talvez nem sequer apareça por um segundo sequer, mas bom, as eleições começam nessa semana. Eu sei, hein, isso me preocupa. Aqueles malditos carros eleitorais são muito altos também. Eles têm que parar de me irritar. Ah, e aí, Ryud? Eu tava falando de você agora. Parece mais como uma grande festa do que com as eleições. É, é uma grande festa pro Shido. Me fala, Futaba. Os seguidores deles são essencialmente um culto a esse ponto. Eu acho que eu finalmente descobri o que estava fora do costume ultimamente. Ahm, como assim, Makoto? Não, as histórias que não tem muito a ver com o Shiro estão aparecendo assim no mapa muito rapidamente. Ele é o assunto que todos estão falando agora. É como se nada mais fosse importante pros outros. E ele tá fazendo lavagem cerebral em todo mundo. Controle da mente, hã? Isso parece possível, dadas circunstâncias. WTF, não, eles não tão fazendo controle da mente. Se as pessoas pararem de pensar por conta própria, fazeram julgar toda a sua responsabilidade em cima de alguém. E o Shiro é a pessoa perfeita para isso. Tudo que resta é eles acreditarem que podem ser felizes com ele. Então estarão feitos. Não acredito nisso. De qualquer forma, nós temos que fazer tudo o que podemos. Lavagem cerebral? Acho que não seja esse o caso. Vou mostrar pra eles o verdadeiro Shiro por trás disso. Isso me lembra que... Ok. Bom, como eu ia dizendo. Eu acho que não vamos conseguir encontrar o Rield. Mesmo que esse seja o objetivo principal desse episódio. Dado o fato de que os Fetal Chiefs não querem sair muito com você quando você descobre o tesouro do inimigo. Quando você já tá na sala e está pronto pra enviar o calling card. Eu não tenho 100% de certeza. Eu teria 90% de certeza. Porque na minha experiência e no que eu li, isso não acontece. Ninguém te chama. Ninguém dos Fetal Chiefs te chama pra sair num Confident. Quando você já descobriu a sala do tesouro. Mas não custa tentar, né? Quer dizer, nós temos alguns dias. Vai custar alguns dias depois da mudança de coração. Ou melhor, depois da batalha. Mas vocês estão vendo aí. A Shihara tá aqui. Não tem mais ninguém. Nem o Rield. Ele vai querer ser com a gente. Ele fica em Shibuya geralmente. Então... Shihaya. Você, você será o nosso alvo. Ah, cara. Vamos finalmente pegar o nível 10 com ela. Eu mal vejo a hora. Mas antes, é claro que eu vou tentar fazer um mumbo jumbo aqui. Shihaya, eu sei, tá? Blá, blá, blá. Você quer falar comigo? Mas antes... Leia o meu destino. E me deu um Affinity Reading com o Rield. É Affinity Reading... É, esse mesmo. É difícil falar Affinity Reading. Ok. Cinco mil... Meu Deus do céu, cara. Eu tô sem dinheiro algum. Fuck. Depois do Palácio do Shiro... Isso não deve ser mais o problema. Eu não teria mais problemas com dinheiro depois do Palácio do Shiro. Assim eu espero. Eu dependo do Mishima pra isso. Vocês vão ver porquê. Mas por hora... Vamos sair com a Shihaya. Ainda falta muito pro Palácio do Shiro. Ahm... Eu vi o nosso futuro. Você tem que ouvir isso. Ok. Ahm... Eu tenho o amuleto comigo que tá me dando o fortune pra ela. Mas tudo bem. Vamos pegar, finalmente, a Shihaya. Quer dizer, o Confidence nível 10 com a Shihaya. É isso que eu quis dizer. Ahm... Ela quer ir pra um certo lugar juntos? Tá bom... Vamos lá... Será que eu vou me... Ahm... 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 Eu só vi essa visão na televisão. Como um pão-pão-pão, eu sempre o admirava. Não. Eu... De alguma forma me senti que eu não me permiti. Porque eu era um monstro. Mas... É tudo bem agora. Eu não vou mais ser sujeitado por nomes como monstro ou maide. Eu sou simplesmente um fortune teller que oferece advice para as pessoas com espíritas broken. Para que elas possam ter convicção e enfrentarem o futuro sem ser pressionado por dor. Essa é a fate que eu escolhi para mim. Eu sou... Eu sou... É a sua turno para falar. O que seria a sua convicção de... Como um fantôme? É a sua turno para falar. É a sua turno para saber a sua verdadeira identidade. Eu não consegui pensar que você tinha algo a ver com a confesão do presidente. Então eu descobriu que você é o trickster que causa uma sensação no mundo. É a mesma carta que a figura que me ajudou a tomar o presidente. É finalmente me tocou para mim. Eu me tocou bem, não? Eu não me importo o qual é a verdadeira identidade do meu irmão. Mesmo que você está aqui, eu sempre posso ser minha verdadeira própria. Então, é tudo bem. Só que... A fate dos fantômeiros são mais claras. A arcana está em uma posição complicada. Você pode dizer que ela está enfrentando ambos o céu e o céu. Essa é a primeira vez que eu já vi algo assim. Você está certo. Você tem o poder de alterar o fato. Além disso, eu vou estar ao seu lado. Como o fortuna que muda os fatos, eu vou te guiar, para que você possa evitar a maldade. Eu sou você. Você és eu. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Quão influente é o Shido Cara Pra até o Mr. Shimaru estar Aprovando alguém O Shido deve ter realmente Algum tipo de poder especial Mas será que... Não É uma mensagem, enfim Apenas mais uma semana das eleições Eu sei, mas cadê o Ryuji As pessoas estão tratando isso como uma grande festa Não pareceria um pouco como uma eleição Raro disse isso ontem Os candidatos que estão concorrendo contra o Shido Eles já até desistiram Ah, mas tá tudo bem O reinado dele não vai durar tanto assim Nós vamos fazer ele pedir desculpas Para cada cidadão Todo mundo definitivamente Se espantaria se conseguíssemos isso Primeiramente Devemos focar em mudar seu coração Espero que você entenda, Jack Nós não temos tempo para perder É, eu sei, Makoto Na verdade nós temos 5 dias, 6 Não se preocupe, você tem o nosso apoio Não tem motivos para falharmos mais Nós só precisamos mandar a ver Que é hora de se decidir É, não, ainda tenho... Ok Por favor que seja o Ryuji... Não Eu já até tinha estranhado Tava de noite Ele geralmente não me chama de noite Acho que só tem um confidante, um nível Que ele me chama de noite Então... Ah, shit Ainda era ainda Me pedindo calling card Bom Onde a gente pode ir só com 20 mil ienes? Deixa eu pensar É, eu vou atrás do Ryuji Talvez no arcade ele esteja lá, né Ele geralmente fica aqui... Né Ele geralmente fica aqui de dia, então Eu perdi um tempo vindo para cá, mas Pelo menos tudo que eu posso fazer No momento é rezar Rezar muito Eu tenho quase certeza que eu estou perdendo Meu tempo aqui Eu tenho... Agora eu diria que 95% de certeza Já que eu falei com a Shihaya E também no episódio anterior Se eu não me engano Eu fiz isso Vim aqui para o templo Então... É... Ah... Fuck, cara Como eu queria o Ryuji no nível 10 Antes da luta contra o Shido Mas isso não parece ser possível Mas tudo bem O importante é que maximizemos o Confluxo das coisas de algum jeito Mas eu queria muito Aquele personagem do Awakening Na luta contra o Shido De preferência Mas tudo bem, tudo bem Eu ainda posso usar ele no Memento Se eu conseguir depois da luta contra o Shido Se é que teremos algum tempo De vivermos depois da luta dele Bom Não se assustem Não se assustem A série não vai acabar imediatamente Quando a luta contra o Shido acabar Mas... Eu não tenho absolutamente nada para fazer Não tem mais ninguém me chamando para fazer nada Eu virei um cara desinteressante Ninguém mais acha que quer sair com o Jack Porque eles acham que eu estou morto Ahm... Então... Acho que eu vou para Shinji Não... É... Não tem nada Não tem absolutamente nada de interessante por aqui Que cidadezinha Que... Tóquio, cara Eu vou te falar O que tem de bom em Tóquio? Nada Hum... Tudo bem Acho que... Se eu dormir muito cedo... Não Quer dizer, se eu dormir cedo Ai, cara Eu vou chamar a Kawakami Para me fazer um café Porque se eu dormir cedo Eu tenho a mínima chance De sonhar com o Ryud Eu acho Eu acho que o protagonista Pode sonhar com caras Acho que não tem problema Tipo... Não tem a opção Com alguém Mas... Eu acho que não tem problema Se vai com o amigo dele Então... É... Eu na verdade Eu não vou ganhar nada com isso Eu não vou acabar sonhando Porque eu não estou indo dormir cedo Já está de noite E tudo mais Eu vou ter que esperar a Kawakami Terminar o meu café E... É... Mais um dia perdido Bom... Eu realmente espero Pelo menos conseguir o Awakening dele O Second Awakening Depois do Palácio do Chiro Porque minhas esperanças Estão quase nulas agora Eu acho que eu confirmei Minha teoria de que Os Fetotifos não vão te chamar Para sair Enquanto você Não tiver Derrotado o inimigo Após ter descoberto A sala do seu tesouro Mas enfim Fazer o que? A vida dá dessas Nós Temos que aceitar As vezes Por favor Cinco dias sobrando Por favor Monda Não me apressa Me diz que eu Holy shit Ninguém? Eu realmente Me tornei desinteressante Não tem Absolutamente Ninguém Querendo sair com a gente Cara Ok Pra ser bem sincero com vocês Eu não faço a menor ideia Do que eu posso fazer Então Eu vou ficar um tempo aqui Pensando em alguma coisa Prática e Interessante de se mostrar Nesse episódio Eu não sei se Eu vou conseguir progredir Nesse episódio Mas Eu vou pensar Eu vou pensar Ok Após horas e horas De sonhar com ele Por favor Jack Sonha com o Ryuji Ai meu Deus do céu Eu tô em frente A uma grande população Ah não Velho Eu tava em frente A uma multidão E ganhei guts Por que que o Ryuji Não podia estar no meio Dessa multidão Joker Ai meu Deus do céu Jack Fuck Eu não vou conseguir isso Antes do palácio do Shiro Mas que droga Viu Eu deveria ter enrolado mais Tudo bem Tanto faz agora Não adianta chorar mais O novo governo administrativo do Shiro Deve acabar com essa crise E renovar nossa economia Ele é o único capaz De governar nesta nação Essas eleições podem muito bem Ser um marco histórico Para este país É Nós devemos ter sorte Para presenciarmos Tal evento histórico How foolish Sorte Marco histórico Todos estão tão cegos Pelo Shiro Nenhum deles Para nem sequer Para questioná-lo Eles Estão mesmo satisfeitos Deixando um homem Como ele Liderando o país Eu acho que não Yusuke Ele só quer ter alguém Para se apoiar Madarame Era um artista inteligente Mas o Shiro Está em um level Completamente diferente Nós temos que derrotar o Shiro E abrir os olhos Desta nação Eu juro Que irei revelar Toda essa verdade Por trás Desses olhos Você é bem confiável Cara Eu gosto do seu tom de voz Esse que você acabou de fazer Exatamente Quatro dias Caramona Não Para de me apressar Droga Nada do Ryuuji ainda É 100% de certeza Pessoal Nada dele O que eu vou fazer agora Na verdade É Claro que ele é mais tempo Para pensar Mas eu não posso ficar Interrompendo o episódio Assim toda hora Então Eu acho que Acho que eu vou lá Para o arcade Aqui em Shibuya E Já que está de manhã Talvez ele esteja lá E Talvez Uh Aqui Ok Ok Ele está aqui Eu misturei aqui Com ok Ah Sério Ele só quer enviar o calling card Quer saber Tá legal Ryuuji Você venceu Você tem que ser assim Para você Falar comigo E a gente sair Para ter o confidante Nível 10 Que seja Eu vou salvar esse jogo Nós iremos então Enviar o calling card Para o Shido É isso que você quer Não é É isso que vocês também querem Você não quer que eu fique mais enrolando Então Vamos enviar esse calling card Ryuuji Ah Cara Como que ele Nível 10 dele logo Só temos que fazer isso agora Vamos tacar aquele calling card Naquela estupra cara dele Isso mesmo Ryuuji E agora sim Após derrotarmos Kamoshida Madarami Kaneshiro Ajudarmos a Futaba Derrotarmos Okumura E a Sae É hora de enviarmos O nosso último De fato Calling cards Para Masai Oshishido Agora não tem mais volta É hora de acabarmos com isso E salvarmos esse país É hora de acabar com isso É hora de acabar com isso Então Como nós vamos enviar o calling card É Seria importante Para enviar ele Para o Dive E E mesmo Se nós enviámos Para diferentes Média Sourcas Quem sabe Como ele vai ser tratado O pior Scenario Seria 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 Para as polícias Under a mesa O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Um Futaba-chan? Minha Futaba-chan está pronta Hum? É bom Para ir Olha Agora Se eu fazer isso Quando você fez isso? Você deveria nos dizer que você estava planejando algo! Para tristar seus inimigos, você primeiro tem que tristar seus alunos. Como estilista. É o KICK-ASS! Isso deve funcionar bem. Ok! É hora de começar a começar a chegar ao seu sentido. Vamos começar a começar com a notícia nacional. Desde que o jovem, suspeitado ser o líder dos Fanta Thieves, morreu enquanto em custo, a polícia anunciou que esses crimes estão chegando para um fim. E assuram todos que a paz vai ser restante. O que é o que é o que você sabe que são os Fanta Thieves? E todos nós estamos vivos e KICKIN!